Você ignora, me fala e chora, me entende lá Me mostra um quadro, um detalhe, um recado, um filme novo Alguma praia, de noite, algum segredo louco Eu já conheço seus movimentos, eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Dois toques no iPhone, oh, deliriou Me entende logo, não some, quer quase pôr do sol Além das cores, meu plug vem de buquete e flor Além das doses pra dores, eu sei que a gente exagerou Otimista, eu só vejo mesmo metade full Calor e frio, metade norte, metade sul Eu reconheço o valor de tu, apesar de tudo Você mudou meu sotaque, me fez mudar o discurso Os que tão pronto pra táque, esconder um poder de fogo Os que criaram essa regra, não vão perder esse jogo Eles fizeram a panela, mas só eu tenho molho Eu já conheço seus movimentos, eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Você ignora o que foi e foca no que virou Você vai conhecer seu brilho bem na escuridão Você me olha e não vê nada sem colírio Viver é inário, mas é lindo como um lirio Teria que amor e paz, viver no interior Ficar inteiro para conhecer o exterior O mundo te parece mal, mas é misterioso Eu me camuflo nela escura, me misturo e vou Eu sei que ignora o meu fone, chora, me entende logo Me mostra um quadro, um detalhe, um recado, um filme novo Alguma praia de noite, algum segredo louco Eu já conheço seus movimentos, eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Se eu vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Vou deixar rolar Eu vou deixar rolar Eu vou deixar eu lá